Agora quero resolver uma série de problemas que nos permitam ter a certeza de que percebemos de retas paralelas, de triângulos e tudo isso. O que temos aqui é um problema clássico. O que quero fazer é, tendo em conta a informação, tenho um triângulo aqui, outro aqui, e sabemos as medidas das amplitudes de alguns ângulos internos destes triângulos, o que quero fazer é calcular a medida da amplitude deste ângulo aqui. Tenho de calcular o valor daquele ponto de interrogação. Podem tentar resolver com base nos vossos conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e naquilo que sabem sobre ângulos suplementares. Pausem o vídeo e tentem resolver. É que, não tarda nada, vou dar-vos a solução. A primeira coisa em que têm de pensar é, a maioria destes problemas é assim, dão-nos a medida da amplitude de alguns ângulos e temos de calcular as medidas das amplitudes dos restantes, tendo em conta que a soma das medidas das amplitudes dos ângulos de um triângulo é 180. Este não tem linhas paralelas, mas às vezes traçam-se linhas paralelas, ângulos suplementares e complementares. Usem tudo o que tiverem ao vosso alcance e, de uma forma ou de outra, hão de descobrir o valor deste ponto de interrogação. Aquilo que me salta imediatamente à vista é que temos este triângulo aqui, este da esquerda, relativamente ao qual nos dão as medidas de dois dos seus ângulos. Quando temos dois dos ângulos de um triângulo, podemos sempre calcular o terceiro, porque a soma de todos os ângulos é 180 graus. Se chamarmos x à medida da amplitude deste ângulo, sabemos que x mais 50 mais 64 será igual a 180 graus. Ou também podemos dizer que x mais 114 é igual a 180 graus. Se subtrairmos 114 a ambos os membros da equação, obtemos x igual a 180 menos 114. Então, 80 menos 14, 80 menos 10 seria 70, se acrescentarmos 4 é 66. Se x é igual a 66 graus, vão perceber que há outro ângulo cuja medida não é difícil de calcular. Vou escrever assim. x é igual a... vou escrever... x é igual a 66 graus. Sendo a medida deste ângulo, 66 graus, sabemos que ele é suplementar em relação a este aqui. Os seus lados externos formam um ângulo raso e são adjacentes. Então, podemos chamar y à medida da amplitude deste ângulo. e sabemos que y mais x será igual a 180 graus. E sabemos que x é igual a 66 graus. Então, podemos subtrair 66 a ambos os termos da equação e obtemos y é igual a... estes anulam-se... 180 menos 66, que é 114. E este número talvez vos sou familiar. Reparem, 114 era também a soma das medidas destes dois ângulos. E esse é um conceito geral. Vou escrever aqui ao lado para vos provar isso. Se tiver, imaginemos que a medida deste ângulo é A e a deste é B. Sabemos que a medida deste ângulo será 180 menos A menos B. É este ângulo aqui. E este, que é considerado um ângulo externo, neste exemplo, y é um ângulo externo, é este aqui, este ângulo externo, é suplementar em relação a 180 menos A menos B. Então, a medida deste ângulo, mais 180 menos A menos B, será igual a 180. Se lhe chamarmos y, teremos y mais 180 menos A menos B. É igual a 180. Podemos subtrair 180 a ambos os lados e somar A mais B a ambos os lados. Mais A mais B. Estou a ficar sem espaço do lado direito. Resta-nos... Isto anula-se. Do lado esquerdo ficamos com y e do lado direito com A mais B. Isto é uma propriedade geral. Podem chegar lá sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e depois usando os ângulos suplementares. Ou podem pensar simplesmente, um ângulo externo equivale à soma dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. É a terminologia matemática. Então, y é igual a A mais B. 114 graus. Já vimos. É igual a 64 mais 50 graus. Façamos como fizermos, seja calculando passo a passo, seja por conhecermos a partir desta propriedade, a verdade é que sabemos que y é igual a 114. Gosto sempre de calcular para ter a certeza de que não estou a tirar conclusões precipitadas. Se y é 114 graus, já sabemos este ângulo, este foi-nos dado logo à partida, agora só temos de determinar a medida da amplitude deste ângulo do triângulo. chamemos-lhe Z. Este ponto de interrogação é igual a Z. Sabemos que Z mais 114 mais 31 é igual a 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. É a única propriedade que estamos a usar neste passo. Então, temos Z mais... Quanto é isto? 145. 145 é igual a 180. Assumei bem. 18 mais 30... Sim, 145 é igual a 180. Se subtrairmos 145 de ambos os lados da equação, ficamos com Z igual a 80 menos 45, que é igual a 35. Z é igual a 35 graus. Já está.